Numa semana tava tudo bem, noutra semana tava tudo high Ela diz que vai deixar o boda, nem com as amigas ela agora sai Tava com um olhar sincero tipo que era verdade, mais difícil acreditar essa menina uma bate Que ela gosta de tiro, todo mundo já sabe, e a mãe grande da zona ninguém aguenta no clave Porque tudo que ela faz só envolve fofocas, no curto e com puto já não vem a descotas Gosta tá na roda porque é bem a vontade, rebola bem os pais pra pagar na faculdade Quando entra todo mundo toma nota, ela não canta mas a caixa tem boas notas Sendo sincero tudo gira a sua volta, falam mal mas ela nunca se importa Só sei que ela tá no boda, que ela é ué boa Gosta tá no boda, na noite nada lhe importa Só sei que ela tá no boda, que ela é ué boa Gosta tá no boda, na noite nada lhe importa Ela gosta de agregados por isso não é fiel Uns dizem que não presta, outros gostam do perfil Outros já não aluena, ela é o curto, o luma fio Mesmo sem ter música ela mexe só com a trio porque nada compensa Niggas fazem promessa, diz que nunca será santa porque o blaca não presta Mais problema na zona, diz que o sol nunca para Ela e as suas amigas são as donas da farra Ninguém aguenta na banda porque a caixa nunca se mexe Diz que nunca terá filho porque a cena causa estresse A caixa é gostosa com a que tem daqui com fence Ela não trabalha mas só se cada uma fence E o sonho dela é terminar a facu Mas da forma que ela mexe essa miúda no cu Nunca gosta de job, gosta boa de cumbu Ela é de todas as zonas, ela é leste norte-sul Ela tá no boda, que ela é ué boa Gosta tá no boda, na noite e nada lhe importa Só sei que ela tá no boda Que ela é ué boa Gosta tá no boda, na noite e nada lhe importa Gosta tá no boda, na noite e nada lhe importa